Já fazem exatamente sete meses que eu comprei essa cadeira aqui, essa que é a Terabyte Style. Dessa vez eu vim trazer pra vocês um feedback pra vocês saberem como ela está depois desses sete meses, se eu tive problemas, e sim, eu tive problemas com essa cadeira, e vale a pena ainda a compra dela, e se eu acho ela confortável ainda, se ela é boa, se ela vai durar muito tempo, enfim. Vou trazer aqui pra vocês todas as dúvidas que foram surgindo aí ao longo desse tempo, muitas pessoas já me perguntaram, e coisas também que eu posso trazer pra vocês depois desses meses de utilização. Então já peço pra vocês já deixarem o like, se inscreverem aqui no canal, pra vocês me ajudarem a continuar aqui no canal, pra trazer mais feedbacks de produtos e compras online que a gente vai fazendo. É isso, bora lá pro vídeo. Essa daqui é a Terabyte Style. Eu trouxe pra vocês aqui o vídeo, eu vou deixar aqui pra vocês. Esse daí foi meu primeiro vídeo, quando ela chegou eu montei, fiz aí um videozinho de postagem, falei das minhas considerações iniciais, e agora eu vou falar pra vocês algumas coisas que eu achei estranha no começo, e o que eu sinto agora. Então, pra iniciar, né, eu senti muito esse encosto aqui, um incômodo. Senti que essas abinhas laterais iam ficar pegando sempre, ia ficar machucando, ia ficar me incomodando, e de certa forma é verdade, me incomoda um pouquinho, mas no começo me incomodou bastante, porque a minha outra cadeira ela não tinha isso, e pra me acostumar um pouco foi um pouco ruim mesmo, porém agora, assim, não faz tanta diferença. Tipo, eu sinto elas, mas não é como se fosse algo ruim, sabe, algo que estivesse me incomodando bastante. Só tá aqui. Se não tivesse, ia ser melhor. Bom, outras coisas, assim, que eu senti dela, assim, que depois de um tempo a gente vai pegando mais, assim, a gente vai se sentindo mais, é a questão do barulho. Ela faz ainda, assim, um pouquinho de barulho, quando eu mexo, assim, ela faz aquele barulho de rangido, não é muito alto, mas vocês talvez até escutem, ó, eu vou até me mexer aqui um pouquinho pra vocês tentarem escutar esses barulhos. Faz um pouquinho de barulho, não é tanto, não é o que me incomoda, esse daqui é um dos menores dos problemas, porém, né, é um pontinho aí pra deixar pra vocês de aviso, ó. Talvez vocês tenham escutado aí que ficou fazendo... Enfim, as configurações dessa cadeira aqui, no momento inicial, assim, me surpreenderam bastante. Ela tinha um pistão Gen 4, acho que é assim, nem lembro, pistão classe 4, na verdade. Ela tinha aqui o ajuste 4D nos bancos, então ele sobe, desce, vira pro lado, vira pro outro. São ajustes bons aqui no braço, não tenho nada a reclamar nos braços. A única coisa só é que só tentem apertar bem o braço de vocês, tá? Às vezes o meu ficava meio mole, assim, então tinha que apertar. Até mesmo a parte que já veio já meio que pré-montada, eu dei uma apertadinha mais nos parafusos, aí não ficou mais mole. De resto, assim, não mexo muito nos braços, tá? Eu sempre deixo meio que uma configuração padrão, sempre deixo ele o mais próximo possível de mim, e o mais pra trás possível. Eu vou mostrar aí pra vocês, vocês vão entender o que eu tô falando. Mas assim é a configuração que eu deixo padrão. O ajuste de lombar, essa aqui é uma cadeira que ele tem esse ajuste, e pra ser bem sincero, assim, me chamou a atenção, foi um dos motivos que me fez comprar essa cadeira, porém, ele realmente, assim, não faz tanta diferença, pra ser sincero. Como eu utilizo essa almofadinha aqui, ela normalmente já me empurra um pouquinho mais pra frente. Então ela deixa, assim, a gente um pouquinho mais pra frente já. Então o ajuste de lombar acaba nem pegando tanto na lombar quando você tá com essa almofadinha. Eu deixo ele no máximo ali, eu rodo ali o negocinho, deixo ele no máximo. Porém, ele não pega, assim, certinho, assim, na minha coluna, a não ser que eu esteja sem a almofadinha. Então, sei lá, é meio irrelevante. A almofadinha de cabeça é algo bom, eu gosto dela, tá? Às vezes eu tô aqui, ah, tô jogando algum joguinho que eu posso jogar no controle, ou às vezes tô assistindo alguma coisa, eu gosto de deitar, arrumo aqui a almofadinha. Eu acho confortável, ela é boa, ela tem esse imã aqui, fica bem saltada aqui. Mas, nada demais, a almofada não deformou nesse tempo, tá muito boa. Assim como os braços também, eu comentei aqui, eles não deformaram por enquanto ainda, né? Não deformaram, tá bem inteirinho. E agora eu acho que eu posso partir pra vocês pra duas coisas que aconteceram com essa minha cadeira aqui. Eu acho que é muito importante eu ressaltar, e foram dois problemas que foram resolvidos, porém, um deles eu vou ter que comentar aí um pouquinho mais pra frente. Bom, eu vou comentar sobre o primeiro problema que eu tive com essa cadeira. O primeiro problema foi o seu pistão. A questão dessa cadeira, depois de uns 4, 5 meses, mais ou menos, começou a ceder. Então, eu tava aqui, assim, tranquilo na cadeira, começava a cair. Começava a cair, 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 e caía. Tava lá embaixo. Tinha que vir, puxa o pistão, sobe. Aí ficava depois de um tembio, e desce de novo. Então, era bem incômodo ficar toda hora caindo, você tinha que ficar se ajustando, levantava, ajustava. Era horrível isso, muito chato mesmo. Então, ele não tava segurando, não sei se foi um problema naquele pistão específico. Enfim, não sei. Eu tô dentro do peso estipulado ali da cadeira, se não me engano, ela aguenta até 120, 150 quilos. Eu peso 90 quilos, então tô bem abaixo do que tá previsto ali. Então, não sei o que aconteceu. Porém, eu entrei em contato com a Terabyte, eles foram até bem solistos, falaram, Ah, não, manda, eu não lembro se eles pediram pra eu mandar um vídeo, eu vou, qualquer coisa eu deixo aí. Mas, basicamente, eu passei as informações ali sobre o que aconteceu, e eles foram lá e me deram um feedback, falando que eles iam me enviar um pistão, caso eles estivessem lá, se eles não tivessem um pistão, eles teriam que recolher a cadeira, então eu teria que desmontar e enviar pra eles, era a última coisa que eu queria fazer. Porém, eles conseguiram lá me mandar um pistão, demorou um pouquinho, mas chegou. E aí eu tive um outro problema, que foi colocar esse outro pistão. Pra quem não sabe, essas cadeiras de pistão, elas encaixam, né? Então você encaixa o banco no pistão, e depois você encaixa a outra parte do pistão nas rodas. Só que esse encaixe, ele é feito como se fosse uma pressão. Então você tem aqui, você não tem um prafuso, sei lá. Tá aqui a boquinha do pistão, ele entra. Ele entra e prende. Assim como na roda, ele entra e prende aqui também na roda. Então é uma pressão absurda. Então se você ficou muito tempo já sentado, ele fica muito preso. Então pra tirar isso aí, eu sofri, sofri, fui batendo, batendo, batendo. Não resolvia. Até desisti de trocar esse pistão, fiquei usando pistão ruim. Até que surgiu o segundo problema dessa cadeira, que foi o seu assento. O seu assento, depois desses cinco meses, mais ou menos, começou a ceder também. Então embaixo, eu vou mostrar aí pra vocês algumas imagens, ele começou a ceder. Então ele tem um ferro bem no meio, parece que esse ferro começou a rasgar a espuma dele e começou a dividir a espuma. Então ela ficou muito, sei lá, muito fina. Então eu senti, a hora que eu tava sentado aqui assim no assento, eu senti um ferro ali, tipo, era horrível, assim. Ferro é horrível de falar isso, mas tudo bem. Vocês entenderam. E eu pedi novamente a solicitação da garantia, entrei em contato com eles, comentei sobre esse assento, falei que o assento tava meio rasgado, mandei as fotos. Falei que tava muito fino, que eu conseguia sentir a parte da estrutura da cadeira. Eles foram lá, foram solicitos de novo e me mandaram um assento novo. Então agora eu tava com um pistão e um assento novos que eu precisava trocar. Foi aí que eu consegui fazer a troca, tive muito esforço, bati muito, 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 muito pra trocar esse pistão. Então, consegui trocar, o outro acabou zoando, não tem como salvar o outro pistão. Então, tipo assim, se você for fazer a troca do pistão da sua cadeira, garanta que você tenha outro, porque normalmente você vai estragar o primeiro que você tá ali batendo. Então nisso, fiz essa troca. Então agora eu tô com um pistão novo e um assento novo. Então eles têm mais vida do que o resto da cadeira. O pistão novo. Até então, não tive mais problema, ele não ficou caindo, não caiu nem um pouquinho. Ele tá bem firme, mas também tem pouco tempo. Talvez daqui 4, 5 meses, talvez comece a cair de novo. Aí, errou. O assento, eu tenho minhas ressalvas, tá? Ele não tá rasgado, não tá... Tá ok. Você sente que a espuma dele ainda tá boa, assim, na frente e tal. Mas bem no meio, onde fica a estrutura metálica principal da cadeira, você senta ali. Então você teria que sentar um pouquinho pra frente da sua cadeira. Você não sentaria com as costas encostadas nela. Você sentaria um pouquinho pra frente. Você sente essa estrutura. O que é algo um pouco desconfortável. Eu não sei se todas as cadeiras são assim, porém nessa daqui eu sinto bastante isso. Então eu não posso trazer tanto meu corpo pra frente. Eu tenho que sempre ficar ali mais pra trás. Isso seria a maneira correta de sentar. Mas é só um aviso aí pra vocês. Então esses foram os dois problemas que eu tive. O pistão e o assento. De resto, não tive nenhum problema. O encosto aqui tá bem firme. A parte aqui de deitar a cadeira. Tá bem tranquila também. Tá bem boa. Os braços também. Eu acho que as rodinhas também são boas. A estrutura metálica ali que segura as rodinhas também eu achei de boa qualidade. Tem algumas que são de plástico. Essa daqui é de metal. Então são boas. Acho que de resto, assim, essa cadeira me entregou o que eu tava esperando. Porém esses problemas me deram uma desanimada. Não posso dizer. E assim, se vale a pena, depende, cara. Depende de verdade. Assim, essas cadeiras gamers, claro, tem muita gente que fala, nossa, são ruins, bababá. Cara, é que é difícil a gente falar que é ruim. Porque as cadeiras boas, boas mesmo, cadeiras de escritório, ergonômicas boas, elas vão ser muito mais caras. São cadeiras de 2 mil, 3 mil, 5 mil a mais. Claro que existem as mais baratas. Tem muita gente que fala da Flexform mesmo. Só que você vai olhar as Flexform custo-benefício. Que são as de 900 e de 500 reais. Que é a Uni e a... Ali, não lembro. Mas a Uni é a... Acho que é a mais famosa. É uma cadeira de escritório simples. Cara, eu particularmente não gosto. É uma cadeira pequena. É aquela cadeira que só tem o encosto aqui nas costas. Uma cadeira pequenininha de escritório. E eu acho desconfortável. Eu não acho confortável. Então, pode ser ergonômica. Pode ser que não achou com minhas costas. Porém, não acho confortável. Então, tipo, vou dar 900 reais num produto que eu não vou gostar. Sabe? É esse tipo de pensamento, assim, que eu tenho. Claro que existem exceções. Existem algumas cadeiras ergonômicas de escritório que são mais baratas. Porém, aí a gente compara. Essa daqui eu paguei 800, 900 reais nela. As de escritório 900 e 800 reais. Tem muita reclamação também. Tem muita gente falando que o plástico cedeu, que a redinha cedeu, que blá 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 blá. Então, tipo assim, são muitas coisas, muitos pontos que você pode trazer aí pra você colocar no seu custo-benefício. O porquê eu escolhi essa cadeira? Por ser de tecido, eu não quero mais comprar nenhuma cadeira que seja de tecido sintético, né? De couro sintético. Ela começa a rasgar, incomoda. Teve duas, três cadeiras que eram assim e zoaram bastante o tecido dela. Claro, tem gente que fala, tem que hidratar, hidratar, mas depois de um tempo vai rasgar de qualquer forma. A de tecido, pelo menos, não tive nenhum problema, assim, de costura, enfim, nada disso. E todos esses pontinhos, sabe? Ah, tem um ajustezinho de lombar ali que não faz tanta diferença, mas é um plazinho. Ela tinha uma espessura boa. Hoje, essa espessura talvez não esteja fazendo tanta diferença nessa cadeira aqui, principalmente no seu assento. Porém, são esses pontos que a gente vai colocando, assim, tipo, ah, eu quero isso aqui porque é melhor, eu quero... Sabe? Esse tipo de coisa que a gente tem que colocar aqui no nosso custo-benefício. Hoje, talvez, eu escolheria outra cadeira, tá? Pra gente resumir aqui. Eu escolheria outra cadeira, porém, essa outra cadeira seria mais cara do que essa daqui. Então, é isso que eu tô falando. Essa daqui me custou R$ 800, R$ 900. Outra cadeira que eu escolheria, provavelmente, ela seria R$ 1.200, R$ 1.300. É um salto não muito grande, é um salto de R$ 400, R$ 500, mas é um salto. Se eu for pensar assim, tem uma diferença de preço. Existem cadeiras aí que estão muito tempo no mercado e muita gente recomenda, tá? Essa daqui é uma cadeira nova e eu tô meio que fazendo uma experiência dela, né, já que os primeiros vídeos que a gente tem aí sobre essa cadeira, porque ela foi um lançamento da Terabyte. E eu vim trazer esse feedback pra vocês ficarem cientes, né, de todos os problemas que podem ter e benefícios dela também. Então é isso, espero que eu tenha sanado todas as dúvidas de vocês. Caso não tenha, eu vou deixar aí nos comentários abertos, né, pra vocês irem comentando, perguntando o que vocês precisarem. E é isso, eu vejo vocês nos próximos vídeos, um grande abraço e valeu!